Ficou decidido de que esse prazo será ampliado excepcionalmente. Então esses trabalhadores terão a oportunidade de comparecerem nas agências do dia 28 de julho até o dia 31 de agosto. Portanto do dia 28 de julho até o dia 31 de agosto esses trabalhadores em torno de 1 milhão e 200 mil trabalhadores que não compareceram nas agências eles terão uma segunda oportunidade. O governo foi sensível a essa medida até dado a necessidade de aprimorar esses programas sociais que são muito importantes na vida dos trabalhadores. Obrigado. Obrigado.